Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente com a nossa série de Ark Extinction. Seguinte, galera, antes de mais nada, ó, já deixa o seu like aí pra apoiar a nossa série e, mano, ativa o sininho das notificações porque a parada tá sinistra, beleza? O YouTube não tá mandando os vídeos, galera, então ativa o sino. Pessoal, é o seguinte, já vamos começar aqui na freneticidade, tá? Eu preciso domar um Casteroides desse cara aqui, ó, e por que eu não fiz isso antes? Já vou mandar a real pra vocês, porque eu não tinha level pra fazer a cela dele. E agora eu tenho, véio. Isso significa que vai dar boa se a gente fizer isso, tá? E aqui tem uma casinha dele que vai ser da hora se a gente conseguir também, tá? Ah, e por que eu tô falando tão rápido assim? Não sei, mas ele já tá aqui, galera. Então vamos fazer o seguinte, ó. Será que com cinco munições eu consigo domar ele? Eu espero muito que sim, tá? Que senão vai ferrar. Ai, caramba, achei que ia errar. Eu achei que eu ia errar. Vamos ver quanto de Torpor aqui deu. Ah, beleza. Eu acho que cinco munições vai ser tranquilo. Isso aqui é o que sobrou... Ai, caramba, do vídeo passado. Corre, brother. Ai, 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 tô apanhando. Esse Castero é bravo, gente. Isso é louco, véio. Acho que mais um tiro ele cai. Ah, tá fugindo. Caiu, seu safadinho. Beleza, galera. Uau. Nem foi tão difícil, né? Foi tranquilão, na real. Agora eu posso vir aqui no Trike, pegar essas Major Berries, e vamos domar ele, beleza? Essa vai ser a ideia. Eu nem sei se eu falei, gente, mas a gente precisa muito desse Castero aqui para um simples, porém, eu acho que vai ser o objetivo mais da hora de todos que a gente vai fazer até agora. Até agora não, porque o Guest Bag foi legal. Mas é um objetivo muito... Eita, cuidado. É um objetivo muito válido, galera, que é... Deixa eu só matar esse cara aqui que eu estou incomodado com ele. E aí, parceiro? E aí? Quer vir? Quer vir para o fight, é? Vacilão. O objetivo vai ser domar ele, gente, obviamente, para pegar muita madeira e com essa madeira a gente construir a nossa base nova, tá? Eu sei que tem criaturas aqui poderosíssimas, né? Como vocês sabem, que acabam atrapalhando quando a gente constrói as coisas de madeira porque elas quebram. Mas acho que mesmo assim vale a pena, tá, gente? Fazer de madeira, porque a área que eu vou construir nem é tão perigosa assim. Beleza? Bom, antes de mais nada, só vou soltar esse Raptor aqui porque eu vou fazer o seguinte. Hoje eu estou que estou no veneno aqui, velho. Raptor, vem cá. Eita, velho. Você não consegue passar aí? Está complicado de sair daí? Beleza. Vamos aumentar um pouquinho da vida dele e um pouquinho do dano. Eu vou pegar ele, gente, porque eu quero roubar essa casinha de castor que tem aqui embaixo, ó. E eu sei que vai dar treta isso aqui, tá? Então vamos se preparar. Cimento, por favor. Opa! Oh, veio bastante coisa até. E agora se prepara que a galera vai vir. Ué? Não veio ninguém? Really? Tem um carinha, um enforcer ali, mas eu vou deixar quieto. Pô, galera, se está tranquilo assim, a minha ideia é até caçar mais essas casinhas, velho, porque tem um loot bom ali, hein? Tá, mas a gente não precisa, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar juntar o recurso para fazer a cela do castor porque logo, logo ele já vai ser domado. E quando ele for domado, galera, a gente já vai farmar um pouquinho de madeira. E depois disso... Ih, rapaz. Eu estou sem madeira para queimar isso aqui. E depois disso, a gente já faz todo o esquema já para se mudar, beleza? Bom, vai faltar um pouquinho de metal, já vi. Mas beleza. Tá. É essa a cela que a gente precisa. Basicamente, o que a gente não tem aqui é tudo. Está precisando de tudo, né? Fibra. Fibra eu tenho. couro provavelmente vai ter. Não tem comigo, mas tem. Cimento natural 140 tem. Então vai precisar couro, metal fundido e palha, tá? Couro eu acho que o nosso amigo Raptor deve ter, né? Não tem. Tá, mas quem estava matando geral ontem era você. Se eu não limpo o seu inventário, você deve ter um pouquinho. Tem. Beleza. Inclusive, subi aqui um pouquinho do dano dele. E agora eu só preciso de um pouquinho de palha, gente. esperar aquele metal ficar... Eita nós, que susto. Caraca, velho. Esse maluco é rápido, hein? Ele estava lá do outro lado do rio. Vem cá, vem. Uh, peguei. Nossa. Boa, Raptor. Oxe, de primeira, hein? Gostei de ver, mano. Achei que você ia sofrer um pouquinho mais. Mas tá. Vamos pegar a palha, galera. Depois o serviço vai ser feito pelo castor e vai ser maravilha, porque aqui nessa área, gente, ele pode nadar, né? E as árvores aqui são bem espalhadas. E é bom que ele nade bem, porque ele consegue, né, alcançar aí todas as áreas de árvore. Será que já começou a comer? Eita, gente. Mas espera aí que temos um problema. Houston, we have a problem. O inconsciente dele desce mais rápido do que tá subindo a domesticação. isso é um grande problema, galera. E se eu não tiver narcóticos aqui, vai ser osso. Ainda bem que eu tenho. Beleza. Beleza. Bom, só falta... E tá faltando... couro e o metal, né? Basicamente é o metal que falta. Ok, sem pressa pra fazer isso agora, porque temos que alimentá-lo. Velho, tá difícil, hein? O teming aqui não está fácil, gente. Fazia tempo que eu não dava narcótico pra alguma criatura aqui no Ark, meu. cê é doido. Muito bem, gente. Agora eu acho que já deu, tá? Finalmente a gente vai sair dessa base. Tipo assim, galera, eu até gostava dessa base aqui, não vou mentir pra vocês. Mas uma coisa que me incomoda muito aqui é que o local é muito escuro e as coisas ficam meio apagadas aqui. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Tá, galera, falta 10 metais ainda pra queimar. E por incrível que pareça, isso aqui tá demorando mais do que deveria. Então, enquanto isso, véi, detalhe, eu vou gastar praticamente todo o metal que eu tenho, né? Enquanto isso, eu vou farmar aqui um pouquinho mais e também vou ter que fazer mais narcóticos. Os narcóticos vão ser importantes principalmente pra gente já poder fazer mais munições, galera, pra domar novas criaturas aqui do Ark Extinction e conhecer porque, meu, ainda tem muito bicho da hora. Então, gente, se vocês gostam da série, mano, deixa o like e não custa nada. E nós estamos juntos, beleza? Beleuza? Beleuza, Creuza? Ih, ó o Dilo malandrão ali, rapaz. Sai daqui, meu. Deixa eu pegar meu metalzinho aqui. Em paz, na tranquila paz, vamos vazar. Vaza, vaza, vaza. Ah, detalhe, eu posso levar até algumas fundações que eu tenho aqui na minha casa pra outra base, né? Não sei até que ponto isso é vantajoso. Meu irmão, acho que já tá de boa, tá? Aê, 63% de Temmin já, então, significa que ele tá tranquilo. Meu, achei que era sangue no Gas Bags, não é? Nossa, como ele upou, galera. Isso é louco. Eu vou upar muito a vida desse cara, porque ele merece, tá? Estamina, eu acho que ele tá tranquilo. Peso, gente, 5 toneladas. Eu vou upar um pouquinho esse peso, porque vocês já sabem. E o dano dele pra, sei lá, o dano dele é complicado, pá, porque mesmo que a gente up não vai resultar em grandes coisas, né? Então já viu. Ah, aproveitando que eu trouxe mais metal. E ainda vai faltar, acho que 5, né, galera? Ops, celinha cara, véi. Eu não sabia que essa cela era cara. Enquanto isso, já que já tá demorando mesmo, é o seguinte, trikezinho. Vamos dar aquela farmada boa aqui, que eu tô precisando de narco berry. Opa, veio bastante coisa. Na verdade, essa área aqui, ela tem muita planta, véi. Tipo, no mesmo lugar, eu pego 5 matinhos de uma vez só. Olha isso. Aqui também, muito bom, né? Só nessa brincadeira eu já peguei 300 narco berry, porque os matos eles são aglomerados. Tá aí uma coisa que eu acho que vai fazer falta na próxima base, porque o local que eu pensei, gente, ele é maravilhindo. Nossa, isso ficou meio estranho. Mas é bem legal. E tem uma área, digamos, bem natureza lá. Só que ainda eu tô meio receoso, porque lá tem umas criaturas que podem atacar a gente. Então, meu, tem que ficar esperto, né? Não é bem assim que funciona a parada. Ó, aqui se pá, ainda a gente pega sementes e coisas e coisas da água também, ó. Cogumelo, será que pega? Não pega. Flor rara, também não. Ah, enfim. Tá ótimo, né? Esqueci o Trike até que é um bom formador de de palha, né? Funciona bem para isso. Peguei um balinho só para ele correr aqui. E aí, Piterão? E aí, Piterão? Cara, acho que já tá de boa, gente. Deixa eu pegar essa narco. Narco Berry. Eu acho que já vai dar até para fazer a cela dele. Beleza. Ó, mais de 100, velho. Perfeito. 150. Ótimo. E agora, metal. Show. Fechou a celinha. Eu acho que até quando a gente for lá ele já vai estar domado, velho. Vamos ver, né? Essa aqui, né? Castor gigante, perfeito, gente. Maravilha. Nossos problemas agora com madeira eu acho que acabaram. Vamos ver, né? Espero que ele farme muito bem. E nosso metal também acabou. Pelo menos por enquanto. Inclusive, toda essa madeira que eu tenho aqui eu vou deixar para queimar. Vambora. E aí, Castor, me diga que você acordou. Não acordou, galera? Ô, bichinho. Bichinho difícil, hein? Ó, mas tá aí. 94%, ele é nível 75, gente. Ele não é aquelas coisas, tá? Mas ele é bom. Ele não deixa de ser bom, não, ó. Aê! Dentusso. Dentuco. Não, vou chamar ele de Tuco, então, galera. Tuco. O que vocês acharam do nome dele? Já que não dá para escrever, né? Maravilha, velho. Tá aí com a cela nova. Vamos ver quanto que você pega de madeira, hein? Espero não me decepcionar. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Maravilha, gente. O Castor, ele tem algumas vantagens, né? Que vocês já sabem. Mas vale a pena ressaltar. Primeiro, além de farmar árvores, ele também farma frutas. Não tão bem quanto alguns herbívoros, mas... Bem, né? Farma bem. O que mais que ele faz, gente? O inventário dele funciona como se fosse uma smite, uma mesa do ferreiro. Você pode construir qualquer coisa lá. Qualquer coisa que dê para fazer na mesa do ferreiro. Isso é bom. Olha aí. Ele pega muita madeira. Ele pega praticamente o dobro de madeira no dobro de velocidade, velho. Muito bom. Aqui tem mais uma casinha de Castor, velho. Eu, sinceramente, estou com um pouquinho de receio de atacar eles aqui. Ah, que receio o quê, velho? Vamos pegar essa casinha aqui. Pega e vai embora. Aí está me seguindo, velho, mas é o tal do vacilo mesmo. Vem, então, mano. Ui! Caraca, velho! Três! Três, não! Caraca, velho! Sai de mim! Gente, que loucura foi essa? Ô, esse daqui era nível bem mais alto, né? Esses dois aí. Olha o tanto que eu estou atacando eles. Nível 135 e esse. Gente, que loucura! 165! Tá, pessoal, chega de treta aí, por favor, tá? Só quero formar uma madeirinha agora. Ó, e por isso que eu falei para vocês que ele é bom. Ele nada rápido, ele vem para cá. Pegar uma estamina, pegar uma velo. A velocidade não vai aumentar tanto, talvez nem compense. Talvez o peso para ele seja interessante. E, claro, estamina, né? Mas vamos fazer na limpa, pessoal. Ainda hoje eu quero fazer a mudança... Ai, caramba, velho. Ah, formiguinha, cai fora, né? Tá achando que é gente, meu? Nem gente não é. É isso aí, tá pegando bastante. Achei que o castor ia me atacar. Ficou de boa, assim como o Estego, então... Estamos aí na paz, né? Meu parceiro. Ai, caramba, sai... Eu, Estego, quer passar por cima? Não seja um vacilo. A estamina dele está meio baixa, pessoal, então eu vou dar esse pontinho aqui só para a gente ter uma eficiência de farm boa. Ô, meu. Eu estou pegando fruto também, né, velho? Beleza. Pelo menos é uma rota boa. Não tem muitos predadores. A gente vem, pega bastante. Já ali para cima está aí, né? Um local que eu nunca vim para cá. Quer dizer, eu já vim, mas eu não explorei tanto, então talvez não seja uma grande ideia ir para lá. Mas vamos ver, né, galera? Cara, tem uma criatura muito épica, gente, que eu quero domar, que é aquelas corujas da neve. Puts, que bicho mais lindo, né? Só que eu acho que a gente precisa se preparar melhor para ir para lá. Vocês viram que no calor absurdo a gente se lascou? e eu tenho certeza que no frio não vai ser diferente, então vamos com calma. Velho, ele não está ganhando muito XP, ele já está ficando pesado. Loucura, né? Então é a hora de voltar. Aí. Pelo menos o pó. Claro que eu vou colocar agora em peso. E vocês viram, né, gente? A gente está com um modo de stack aqui que não é tão apelão, porque a gente está com 5 mil madeiras, porém elas pesam bastante, né? Deixa eu jogar essas tranqueirinhas fora que não serve para nada. Tá. O resto é importante? É. Mais ou menos. Joga fora também. Bora. Caraca, velho. Que susto. Agora eu só preciso par mais. É, Castor, você já fez o seu papel hoje. 5 mil madeiras não é para todo mundo, né? Então, obrigado. Talvez eu precise até fazer uma foice para pegar fibra e para trabalhar com fundações e tal, né? Mas talvez esse não seja o momento. Talvez seja assim, galera. Se liga, ó. Na verdade, eu não sou nem fundações, né? Ou são? Parede. Wood. O que está faltando? Faltando palha. Tá, eu vou fazer aqui pelo menos umas 10. E cadê as janelas? Eu vou fazer umas 15. Assim eu já vou aliviando um pouco do peso dele também, tá? E esses aqui, ceiling, vou fazer uns 20. Espero que eu não fique mais pesado do que eu já estou. Ih, velho. Está ficando mais pesado. Puxa vida, gente. E aí? Eita, nós. Não deu muito certo o meu esquema, né? Bom. Joga fora e vamos embora. Ih, não dá, velho. Caramba. Ah, é porque se eu mandar para o meio inventário fica pesado. Tem que ser no inventário dele. Lembrando, né, gente? Castor ele ainda carrega menos peso. Até tinha esquecido desse detalhe. Então vamos vir aqui bonitamente com ele. Caraca, velho. É bem vantajoso ter um castor mesmo. Ok. Chegamos. Caraca, velho. Que susto. Tá. Agora sim, galera. Agora eu pego a madeira dele e começo a construir. Wood. Aqui eu faço 10. Não, vou fazer 15. Quero fazer uma parada meio grande, tá? Mais umas 15. E aqui mais 15. Show, show. Agora eu vou esperar construir tudo isso. Eu vou colocar no inventário do gas bags, tá? E depois disso, gente, eu vou desmontar essa base inteira. A gente vai dar o fora daqui, beleza? Então, já deixa seu like aí. Já voltamos. Aí, gente. A base está quase limpa. E, ó, para quem achou que o gas bags não era importante, olha o tanto de coisa que ele está levando de fundação, de tal e tal. E o peso dele está de boa, velho. Esse cara aqui carrega muito peso. E eu estou lembrando aqui que essa fundação é toda de palha, gente. E por que que eu vou demolir aqui? Porque eu estou precisando de madeira e palha, velho. E essa fundação aqui, querendo ou não... Ah, ela dá muito pouco recurso. Achei que dava mais. É, não sei se vale a pena. Mas, enfim, eu vou demolir tudo, gente. Claro, tem a nossa forja lá que eu ainda vou retirar. Mas é isso aí, velho. Não vou deixar nada aqui. Até pensei em deixar para trás isso, mas nem vale a pena, tá? Então, novamente, já voltamos. Galera, acho que estamos prontos para ir, tá? Se liga, estava aqui farmando com o Trike de boa. Peguei bastante palha com ele e um pouquinho de madeira também. O que vai ser bom para eu fazer mais fundações aqui... Eu estou fazendo de madeira, gente. Até pensei em fazer de outro material, mas acho que madeira vai ser bom, tá? E agora eu estou pensando como é que a gente vai, velho. Eu acho que a melhor forma da gente ir é com o Raptor. Só que eu não sei se ele vai aguentar o peso que eu estou carregando. Eu acho que nem vai. Ele já está carregando um monte de coisa, né? Aliás, um monte de coisa inútil. Espera aí que eu vou jogar tudo isso aqui fora. Tá, vou guardar isso, isso... Nossa, eletrônico vem bastante daquele cara, hein? Boa. Joguei a carne fora, mas beleza. Dá nada. Só vamos jogar aqui o peso bruto para ele, ou gas bags. É, gas bags. Está fazendo toda a diferença aqui, meu parceiro. Deixa eu tentar pegar essa carne aqui, gente. Devolver para o Raptor, que eu sei que você gosta. Bem, acho que é isso, tá? E aí, galera, vamos indo? Nossa, isso aqui vai dar uma confusão, gente. Gas bags. Acho que eu não estou esquecendo ninguém, né? Tuco. Venha, Tuco. Aê. Vamos ver se todo mundo veio. Estou vindo com o Raptor que ele é o mais rápido, velho. Eita. Meu, o que foi isso? Que loucura. Espera aí, gente. Se acalmem. Na minha opinião, o mais lento aqui é o gas bags, né, gente? Então... Se ele veio, está tudo certo, né? Não estou esquecendo ninguém, não, né? Maravilha. Strike... Eita, nossa. Oi, caramba. Não faz isso comigo, não, gas bags. Strike está vindo. Strike está ali. Maravilha, gente. O problema é o seguinte, galera. Eu não sei ir a pé lá. Eu só sei ir voando. Caraca, então isso aqui vai ser um... um sério desafio para a gente, tá? E eu acho que eu nem falei para vocês aonde exatamente que a gente vai morar, né? Mas beleza. Eu vou tentar acertar aqui de... pela sorte, tá? Cara, esse... Essa tropa aí está muito louca, né, gente? Isso é doido, rapaz. Bora, galera, bora. Gas bags, como eu falei, pode dar problemas aqui com a gente. Então eu vou tentar pegar o caminho mais sossegado. E aqui o negócio é o seguinte, galera, a gente vai ter que descer essa área aqui, tá? Eu acho que é aqui. Na real, eu nem lembro direito. Estão vindo? Estão vindo. É lá na torre verde que eu quero ir. Mano, eu tenho dois dilos? O que é isso? É louco, velho. Tem um dilo atacando aqui. Seu cretino estava disfarçado na minha base. Tá. Cara, imagina que dê pra vir por aqui. Não sei exatamente se é o certo se dá. Acho que vai dar sim. Se ninguém se perder, qualquer lugar dá certo, gente. É nóis, hein? Já torçam aí, cruzem os dedos por mim, porque realmente eu não sei o que está rolando. Olha o Defensor aí. Esse cara aqui, segundo vocês, né? Me falaram aí. Que ele só ataca se a gente atacar alguém da natureza. Ou seja, ele é um protetor, digamos, da área, né? Cara, sinceramente eu não sei nem onde que eu estou indo, galera. Vou tentar vir pra cá. O que eu estou tentando fazer é desviar desses caminhos complicados. Eita. Eita. Olha lá o grandão vindo. Bora, mano! Bora! Acelera o passo aí, rapaz! Beleza! Ih, tem alguém atacando, mano. Peraí, quem é que está atacando aqui? Ah, o Defensor? Eita! Ó, gente, ataca aí! Boa! Ataca aí, mano! O que é isso? Desativamos ele. Beleza. Lembrando que nem dá pra farmar esse cara, né? Infelizmente. Aqui começa a complicar, gente. Olha o tanto de criatura bizarra que tem aqui, ó. Então, por isso, ó, já vou ativar aqui, ó, neutro em todo mundo porque tem hiena. Eu acho que é hiena isso aqui, né? E aí, beleza? Hienodonte, exatamente. E aí, as hienas são covardona, velho? Isso mesmo? Poxa, eu jurava que eles iam me atacar. Ah! Ela só vem quando eles estão imbando, né, velho? Olha a alfa ali, ó. Boa! Pega, 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 gente! Pô, velho. Aí vocês me complicam, né, galera? Ninguém quer atacar? Bom, deixa aí. Vamos embora. Uh! Bora, gente! É nóis! Olha o escorpião me atacando, velho. Maravilha! Tá, agora eu tenho que achar a torre verde, pessoal. Tá um clarão aqui, absurdo, absurdo, mas eu sei que é indo reto. Tá, vamos com calma. Galera, tá vindo? Tá vindo, né? Nossa senhora! Tá, pelo menos o pessoal se vira, gente. Olha aí, ó. Todo mundo ataca ali, ó. E é zangão atacando. Zangão só serve pra encher as paciências. Bora! Galera, anquilo! Eu tô muito querendo dar uma anquilo também pra farmar metal com mais facilidade. Beleza, galera. Aqui a gente saiu, mas a ideia não era sair, tá? Tá. Beleza. A ideia, na verdade, é sair pra procurar o caminho certo, porque ficar aqui fora também não dá, né? Pera aí. Ali, a torre verde tá lá, ó. Gas bags. Cadê o gas bags, véi? Pera aí, gente. Eu acho que o gas bags não conseguiu acompanhar a gente, hein? Ah, ele tá vindo, ó. Beleza. Eu vou sair aqui fora, galera, mas pra dar uma volta, tá? Nossa, véi. Tá todo bugadão ali. Hein, mano? Não sei se é uma boa ideia dar a volta aqui, não. Vamos voltar. Por isso que é ruim a gente não tá com um bicho voador, gente, porque daí a gente não sabe exatamente onde quer ir. Mas beleza. Olha que anquilo bonito. Eu imagino que seja pra cá, né, ó. Nem que a gente caia aqui num buraco, mas pelo menos a gente sabe que é o caminho certo. E as bags... Vem aqui, rapaz. Isso. Nossa, que loucura. Esse caminho vai ser longo. Aí, galera. Beleza, cheguei. É ali embaixo que eu quero ir, tá? Mas eu tenho que ver se ali não é um local muito quente pra fazer uma base. E aqui tem águias. É um local meio bizarrinho, gente. Principalmente por causa das águias, porque elas podem complicar a nossa vida. Mas tirando elas, o resto é tranquilão, tá? Ó, vocês podem ver que aqui não é aquele extremo calor que a gente tava ali fora. Então tá de boa, né? E por que aquele trike tá atacando um defensor, velho? Nunca saberemos, né? Esse aqui, ó. É defense. É defensor. Defense unit. Acaba com ele, hein? Bora. Aqui já começa a ter muito calor. Eita, nós. Eita, não era aqui que eu queria vir, não, velho. Aí, galera. Eu vou dar uma acelerada, tá? Mata aí, gente. Ali tem Rex e tal. Na verdade, o ideal... Eita, nós, velho. É o T-Rex ali. A gente vai ter que atacar bravo aqui, galera. Tem que atacar bravo. Ai, meu Deus do céu, T-Rex. Ai. Bora, Raptor. Nossa, velho. Ferrou muito. Ferrou muito. Pera aí, gente. Ataca? Pelo amor de Deus, ataca ele. Aí, todo mundo junto é forte, velho. Velho, a gente tinha de... A gente tinha que entrar ali de alguma maneira, porque eu tô saindo aqui fora e não era essa a ideia, tá? Não, gente. Eu tô indo no caminho errado. Ah, tá. É aqui por cima. Só que eu tenho que ser rápido, gente. Eu não posso ficar bobeando aqui em cima, não. Aumentar o dano desse cara aqui. Vocês viram que aqui tem criaturas corrompidas e tal? Então, isso aqui é perigo, gente. Não dá pra ficar bobeando aqui, não. Ó, eu tenho que vir por cima e adentrar ali, ó. Eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu nem sei o que eu quero fazer, velho. Vacilão. Nódulo corrompido. Pega o estego aqui, velho. Pega o estego aí, galera. Bate aí, bate aí, ó. Todo mundo batendo nele. É nóis. Aqui? Ah, aqui sim. Eu acho que aqui sim, velho. Mano, eu não sei. Eu tô meio perdido, gente. Sinceramente. É ali pra cima que eu quero ir, ó. Bora, bora, bora. Tem que esperar, né? Bom, mas eu já achei o local que eu queria, pelo menos. Agora é uma questão aí de se organizar. Acho que aqui é o caminho certo, galera. Não tenho certeza, mas eu acho que é, tá? Eu só espero que ninguém se enrosque ali. Que ninguém cai. Caia. Deixa eu ver se ninguém caiu. Tá, até agora ninguém caiu. Beleza. Pessoal, por favor, não caiam. Cara, eu não tô vendo o meu tatu, gente. Ah, ele tá ali embaixo. Beleza. Vi sim. Maravilha. É aqui em cima mesmo que eu queria chegar. Se eu não me engano, pessoal, aqui é a torre verde. Tá, galera. Se vira aí, tá? Eita, velho. Esse bicho, ele se teleporta pra perto de mim, velho. Leva um susto. Vocês não têm noção. Não. Não. Nossa, a torre verde tá lá. Pera aí. Galera, tá rolando treta aí ainda? Oxe. Faz isso comigo, não. Beleza. O que importa é que a gente chegou agora. No caminho certo. Demorou, mas chegou, né? Cara, como é difícil você ir com tanta gente assim, né? Uma coisa é você ir com o piteiro ou com o raptor sozinho. Agora... Aê! Chegamos no paraíso, galera. Nossa, que alegria. Beleza. Pera aí. Aê. Vamos tomar só um certo cuidado aqui pra fazer a limpeza da área. Que olha que cenário maravilhoso, gente. Caraca, meu. Isso aqui tá muito massa, gente. Oxe. Isso aqui é brabo, hein? Vamos limpar, vamos limpar. Ó, eu poderia fazer aqui... Deixa eu ver uma coisa. Aqui eu não tô tendo aquele calor absurdo, né, gente? Eu poderia fazer ali, mas eu vou fazer ali, pessoal, por um simples motivo, tá? E aqui é o seguinte. A hora que a gente quiser se mudar, gente, pra aqui pra frente, ó, é só vir, tá? Eu só não vou fazer aqui mesmo, nessa grama, porque eu acho que eu vou ser muito atacado, por diferentes bichos, né? Como vocês estão vendo, tem águia, tem de tudo aqui perto. Então é uma região bem... O que eu posso dizer? Bem populosa. Populosa? Acho que é isso, né? Bem, tá todo mundo aí. O gasbags, como sempre, é o mais demorado sempre, né? Nossa, que cachoeira massa, galera. Ó, e aqui vai ser a nossa base nova, galera. Sem dúvidas, um lugar muito mais bonito do que a gente tava lá. Beleza, pessoal. Chega aí, se acomodem, porque agora eu vou decidir exatamente aonde que eu vou criar a minha base, se vai ser aqui nesse local coberto. Ali seria bom, pelo seguinte motivo, é reto, né? Bem planinho e tal. Aqui também é plano, né? Não deixa de ser. Mas aqui... Tá, beleza. Todo mundo para. Beleza, todo mundo se aquieta aí. Agora vai ser trabalheira, hein, galera? Porque eu vou ter que tirar tudo do gasbags e colocar tudo aqui. Enfim, só vou mostrar pra vocês aqui o novo local, gente. Então, eu tava pensando em fazer a base aqui nessa parada reta, tá? A gente vai ter, digamos, uma vista muito legal aqui pra frente. A gente pode até organizar os dinos ali, conforme as espécies e tal. Mas a base de trabalho mesmo aqui, eu acho que é interessante. A gente pode até fazer uma cerca, sei lá, pra ninguém invadir aqui, tá? O que mais que nós temos? Tem uns bichinhos aqui. Aqui pra dentro também não tem nada de muito perigoso, né? Mas eu vou fechar assim, pra fazer uma paradinha mais insana. E aqui embaixo, galera, é o paraíso, ó. Tem águias. Eu vou tentar domar uma águia, inclusive, pra gente ficar de boa, tá? Então... Cara, muito legal. Tem águia, tem tapejar ali na frente. Caraca, velho. É uma área bem completa. E, é claro, se a gente quiser fazer qualquer outra coisa, a gente pode aqui também, como plantações, e muita água, trazer algum bicho aquático aqui, sei lá. as ideias vão surgindo, não é mesmo? Mas, então, é isso, galera. Eu vou decidir onde que eu vou fazer essa base ainda. Conto aí com o apoio de vocês. Não esquece do like. Se vocês curtiram este vídeo, é nóis. Um grande abraço. Valeu. E fui!